Alegria, esta foi a palavra que definiu o final de semana com mais uma edição do programa Praças da Cultura. E desta vez o projeto desembarcou trazendo cores, movimentos e a tradição da cultura cigana. A criançada aprendeu as técnicas para esta dança fascinante. Eu sou louco, 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 eu sou louco. Teve ainda muita diversão com o futebol de sabão e até um touro mecânico. Muitas guloseimas foram distribuídas. Aí gente, só alegria, hein? Vila Clara em peso aí, ó. Essa festa maravilhosa que tem todo ano com as crianças, né? E todos sempre são bem-vindos. Isso porque ainda vai notar, né? Também foi momento de aprender sobre as religiões de matrizes africanas. Banhos de ervas e até sal grosso possuem um significado de purificação e cura. Mais um evento que celebrou a união, o amor e o acesso à cultura. O Praças da Cultura deve acontecer em vários distritos da cidade de São Paulo. A agenda completa você encontra no Instagram, arroba Praças da Cultura. E aí Obrigado.